Olá, hoje é dia 16, dia de estudarmos a passagem de Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 17. Nessa passagem, Jesus pergunta para os discípulos o que as pessoas estão falando, quem ele é. Então os discípulos falam, quem as pessoas comentam, e Jesus diz que ele é o Messias, mas que é para os discípulos ainda não falarem para as pessoas. A passagem que eu quero destacar é Mateus 16,16 que diz, Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro estava afirmando que acreditava que o Senhor Jesus era realmente Filho de Deus. Em Salmos, capítulo 2, versículos do 7 ao 9 diz, Aqui o salmista está falando da grandiosidade do Senhor Jesus. E aí a pergunta que tem aqui no nosso Advento de Natal é, e você, quem é Jesus para você, hein? Até amanhã!